Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max E galera, estamos aqui com mais um vídeo de Dying Light E dessa vez eu vou mostrar pra vocês aqui um easter egg Que faz referências ao Destiny, galera Mais especificamente a Loot Cave Que era aquela caverninha lá que a galera ficava farmando em gramas lá Quem jogou Destiny sabe muito bem do que eu tô falando Vou mostrar a localização do mapa aqui pra vocês Olha, fica próxima essa zona de segurança aqui Nessa parte aqui, ó Então eu vou marcar aqui É só pular esse esquema aqui Vai ter essa parte de água Você vai precisar submergir e atravessar essa região aqui Vai meu filho, nada mais rápido Uma vez chegando aqui, galera A gente vai aguardar uns instantes aqui A gente vai andar por aqui Até que vai aparecer uma mensagem ali No mínimo suspeita Só a gente andar um tempo por aqui Ó Seu destino é construir a sua lenda e enriquecer Aqui em inglês ficaria mais ou menos assim Ou seja Fazendo referência ao Destiny E fazendo referência aos loots Que seriam da Loot Cave lá E a partir desse momento Vai começar a surgir Inimigos infinitos aqui, ó Não importa quantos você matar Eles vão continuar surgindo aqui Que é exatamente o que acontecia Que é exatamente o que acontecia Na Loot Cave lá em Destiny E é isso aí, galera Vou continuar matando eles aqui Pra gente ver Ó Mais um brotou Deixa o meu personagem recuperar uma estamina Mais um E aí eles ficam brotando aqui infinitamente Então é isso aí, galera Esse videozinho foi só pra mostrar Esse easter eggzinho pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí, galera Valeu E aí E aí